E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora eu continuo com essa série de Civilization 4 Colonization E bem galera, seguinte, neste episódio, primeiramente, muito obrigado né, ao feedback de vocês E sim, isso aqui vai virar uma série, a galera curtiu pra caramba E não galera, a série de Civilization 4 Colonization não vai interferir em nada no Civilization 6 Que eu irei fazer série também, quando lançar Porque o Civilization 4 Colonization é como se fosse um jogo totalmente diferente Tanto galera, que o Civilization 4 Colonization não precisa do Civilization 4 pra funcionar É como se fosse uma expansão standalone, é como se fosse outro jogo, literalmente Eu na verdade não sei nem porque carrega o nome Civilization 4 Deve ser porque usa mesmo engine e algumas mecânicas iguais Mas é um jogo totalmente diferente, tá? É bom deixar isso bem claro Enfim, dito isso, o que a gente vai fazer nesse episódio? Bem, a gente tem um missionário aqui, né, trabalhando pra gente A gente tem aqui outro missionário indo ali pra cima Então, o que a gente vai fazer? Boa pergunta, né? O que a gente vai fazer? Bem, eu vou tentar manter a nossa amizade aqui com essa facção, né, com esses indígenas aí Tentar fazer o máximo pra manter E vamos tentar desenvolver a nossa economia nesse episódio, cara Primeiramente eu vou pegar aqui pele Vou vir aqui na Europa, vou ver o que a gente tem Não tem porra nenhuma, mas daqui a pouco em alguns turnos a gente vai conseguir um cara Então, pode ir embora pra Europa Que daqui a pouco você vai conseguir pegar alguém, meu filho Então, pode ir embora Minha primeira igreja, sim, a gente já tá usando essa igreja Ah, maravilha, então aqui temos agora o nosso primeiro nativo convertido Olha lá, Converted Native E esse cara, ele pode... A gente pode usar ele pra virar alguma coisa que seja útil pra gente Por exemplo... Aqui, ó, eles... Deixa eu ver aqui Então, ele pode virar um Expert Trapper Vira um Expert Trapper, por favor Sim, o Expert Trapper, galera, vai ser muito bom pra gente Por quê? Porque a gente aqui tem uma região que produz muita pele A gente colocando esse cara ali, mano A gente vai produzir pele pra caramba E pele é uma coisa que vale grana E a gente pode vender Inclusive, é o que a gente tá vendendo E isso vai ser interessante demais, velho A gente vai começar aqui agora a desenvolver uma economia, hein Vocês vão ver, mano A gente vai começar a fazer grana aqui, mano Grana de verdade Tá, eu vou... Esse cara aqui, mano É, não dá pra fazer nada Eu vou usar ele como missionário também Ok, maravilha Você, meu querido Hum, pior que eu tô perdendo dinheiro aqui, hein Aliás Não estou perdendo dinheiro Tô perdendo Tô perdendo comida Mas não tem problema, não Beleza Menos 5 Dá pra aguentar um tempo A gente vai produzir 11 de pele 11 de pele, meus amigos Você tem noção do que tanto que é isso? E ainda o meu Pioneer aqui tá à toa Eu vou fazer ele construir uma cabana aqui também Porque agora eu transferi a nossa produção de madeira pra cá E aí tá meio que negativo aqui, né Menos 1 só, mas tá negativo Então eu vou construir a cabana aqui Aumenta a produção de madeira E a gente fica num superávit legal, tá ligado? Exato Estatégia Ahn, então vamos vender aqui Opa, eu consegui dois aqui Nossa, eu consegui um Expert Lumberjack Caramba, mano Você vai ser bom demais E uma Master Weaver Que é costureira, tá? Mano, muito bom a gente ter conseguido esse Expert Lumberjack A gente vai produzir madeira roda agora Vocês vão ver Ahn, enfim Ó, meu território expandiu Por quê? Porque aquele sininho ali, galera Ele chegou a 20 Quando ele chegar a 20 Aí seu território expande Agora se ele chegar a 200 Ele expande de novo, entendeu? E é desse jeito Não sei se vocês estão vendo 21 barra 200 Vai demorar 60 turnos, né? Pra chegar lá Mas uma hora ele chega Inclusive eu também vou colocar ele aqui na igreja Porque realmente eu não tô afim de esperar 60 turnos pra expandir de novo Eu prefiro Prefiro botar ele algumas coisas que vão me dar um retorno mais a curto prazo Com certeza Tá, eu vou construir agora um warehouse aqui pra gente Hum, o cara tá querendo que eu pague Tá, eu vou pagar, tá? Eu vou tentar não deixar o rei puto Pra ele não aumentar imposto Porque se ele começar a aumentar imposto Principalmente sobre pele Que agora vai ser a base da nossa economia Fudeu Inclusive tá aí uma grande dica pra vocês Não Não foque só num recurso Tenta dinamizar sua economia, cara Porque senão você se ferra Principalmente por causa desses negócios Inclusive se o rei ficar muito puto Ele pode proibir a sua colônia de vender certo recurso pra Petrópole E aí fudeu Se ele vai lá e decide Ah, agora você não vai poder mais vender pele Fudeu Fudeu pra mim Porque pele é a minha única fonte de renda Principalmente quando a colônia estiver grande Que eu realmente depender desse dinheiro Aí meu amigão Aí é que a coisa aperta Agora aqui a gente pode pegar esse fisherman E colocar pra pescar O que ele nasceu pra fazer, né? Esse cara aqui é o lumberjack Ele produz bastante madeira Muito bom E tem essa weaver aqui, né? Que, enfim Eu posso deixar ela aqui também Posso deixar ela pra produzir Ok Produzir produção Aumenta a produção aqui do nosso negócio Maravilha A gente ainda tem aqui 50, né? De ferramenta O que é bom Mas acho que eu não vou deixar na produção Vou deixar em outra coisa, cara Acho que eu vou deixar ela produzir comida Pra gente não ficar negativo Sim Porque eu não quero uma produção muito alta Porque eu não vou construir tanta coisa assim Em curto prazo Não tô nesse desespero todo Pelo menos por enquanto Ok, a gente construiu Mano, a gente pode aumentar na defesa da nossa cidade também, né? Precisa Mas por enquanto eu vou construir o dry dock Porto seco Ele vai gastar 30 de 50, né? De ferramentas que a gente tem Só que ele aumenta bastante a produção de comida no oceano Mano, ele tem 3, inclusive Então, é Muito bom Já que a nossa produção de comida tá focando muito ali, né? Nos peixinhos Enfim, eu vou pegar aqui pele Então eu tenho 81 de pele Mano, a gente tá fazendo pele pra caramba agora Agora vai dar pra fazer grana E vou voltar com ele pra Europa Agora Esse meu barco vai ficar indo e voltando toda hora Opa Temos mais um nativo convertido Muito bom Vamos ver o que você pode fazer, mano Tá, eles podem Ah, ele pode virar um expert fisherman Maravilha Pode virar um expert fisherman A gente tem um espaço aqui pra Mais um pescador Hum, beleza, cara Batatinha Então, um aqui Produz Trapper, né? Expert Trapper Outro produz Expert fisherman Maravilha Maravilha Cara, eu tô pensando agora Eu tô começando a pensar A investir um pouco no militar, mano Tô meio inseguro Em relação a Militar Realmente, cara Eu tô Tô bem Sei lá, mano Eu tô meio que sendo amigo desses índios Mas Aqui é o negócio, né? Você vai confiar até quando? Exatamente Tá, eu acho que eu vou tentar construir uma cidade por aqui, mano Deixa eu tentar tirar ali o Olha, tem um scout Tem um Outro expert lumberjack Caramba, mano Que sorte Expert lumberjack nunca é Mano, sempre é bom ter, velho Porque você sempre vai precisar de madeira, tá ligado? E ele ajuda bastante nisso Tá, cara Esse cara Acho que não tem nenhuma melhoria boa pra me fazer aqui nessa região agora Sério, não tem nenhuma Então acho que eu vou tentar construir outra cidade com ele Com esse cara aqui Aqui ainda produz algodão Olha pra você ver, mano Verdade Aqui produz algodão, hein? Aqui produz muita pele Olha isso, velho Produz pele pra caramba Não sei, cara Eu tenho que produzir ferramenta, tá ligado? Então acho que eu vou vir pra cá Pra essa região aqui Exato Conseguimos usar uma grana legal? Pegar o scout Pegar o expert lumberjack Óbvio Vambora Vambora Vamos embora Saiam daí Olha, ele virou um hard peoner Muito bom O hard peoner Ele é um peoner melhorado Ele Trabalha mais rápido Produtividade dele é maior É como se fosse uma especialidade Bom também Vou botar ele ali Olha, gente Agora tá com superávit muito bom em tudo aqui, velho A gente só precisa de industrializar agora Precisamos de industrializar Inclusive uma das coisas que eu quero industrializar aqui É pele Transformar pele em casaco Porque casaco a gente vende por 10, né Sim O dobro do peso Então a gente ganha o dobro de grana Só que aí eu preciso de gente pra trabalhar na indústria, né De casaco Enfim Detalhes, detalhes Hum, temos comida aqui Nossa, temos bastante comida Eu quero construir uma cidade mais ou menos aqui, ó Ah, mas eu posso construir aqui também, ó Aqui tem peixe, né Sim Posso construir ela aqui, ó Aí a gente pega tudo isso aqui, ó Se eu construir ela aqui Eu vou pegar só aqui, mano Aqui e aqui de comida Eu posso construir uma fazenda aqui E outra fazenda aqui Mas vai ficar por isso só Se eu construir aqui Eu ainda consigo pegar Comida dessa região aqui, fraga Só que o pior Hum, mas temos problema Tem problema nisso, cara Porque Eu vou ficar limitado a somente explorar uma mina, né Que produz bastante metal Eu acho melhor eu construir uma cidade aqui mesmo Ele não vai ser Essa cidade não vai ser litorânea Isso é um problema Pra gente de início Porque a gente vai ter que investir em infraestrutura Pra ligar as duas cidades e tudo mais Mas A gente resolve isso com o tempo Mas eu vou construir uma cidade aqui Eu acho que os indígenas vão ficar mil putos, né Aí, ó Aí, ó Ele tá falando aqui pra gente É... Colonizar perto do oceano Mas eu não quero fazer isso Tá O cara aqui Ele... Tá me pedindo dinheiro Pra eu colonizar essa região Eu posso recusar E eles vão ficar putos comigo Eu posso pensar sobre isso E aí não vai acontecer nada Ou então eu posso pagar Eu vou pagar, tá Por que que eu vou pagar? Porque eu não quero ter treta com esses indígenas, mano Porque a gente tá num lugar aqui Que tá cheio de indígenas Cheio de indígenas E se tem uma coisa que a gente não quer ter agora, galera É treta A gente não quer ter treta com ninguém, mano Vai por mim A gente não vai querer isso, não Então vamos ficar de boa Vamos ficar suave Porque treta não, velho Nope, nope Então eu vou deixar esse cara aqui, então Produzindo madeira Pra gente aumentar a produtividade Pra construir o Blade Hall mais rápido, né O Blade Hall é a primeira construção do jogo Basicamente Então, whatever Hum, tá Olha, a gente tem agora alguma coisa pra fazer aqui, ó Hum Tá, a gente pode ganhar aqui Mais ferramenta, cavalo e tecido Ou então a gente pode ganhar mais arma Eu prefiro isso aqui Ferramenta, cavalo e... É lógico, muito melhor Tá, a gente ganhou aqui mais um... Indígena convertido A gente pode transformar ele em... Em pescador Só que não vai ser muito útil Né Transformar ele em pescador De fato, não vai ser mesmo Então eu acho que eu vou mandar ele pra cá Aí eu vou pegar esse Heart Pioner meu que tá aqui E vou dar umas melhoradas aqui nas regiões Vou construir as fazinhas e tudo mais Pra já dar suporte pra aquela cidade ali Rio de Janeiro, né Rio de Janeiro, meu querido Tem o Scout Opa, maravilha Agora a gente tem o Scout, cara E também o Expert Lumberjack Que eu vou mandar pra aquela outra cidade lá, né Pra produzir madeira lá Porque a gente vai precisar Aqui a gente não precisa de mais madeira Aqui tá de boa Mas lá a gente precisa Então, enfim Eu acho que eu vou pegar essa pele aqui Pra vender O resto aqui pra ficar E a gente também tá com um superávit de comida bom Se a gente precisar A gente pode mandar um pouco pra lá, né Pra equilibrar as coisas Inclusive eu acho que eu também vou vender Essa quantidade de pele que a gente tem aqui Eu vou tentar comprar um pouco de ferramenta Porque a gente vai precisar A gente ainda vai demorar um pouco A produzir ferramenta Eu tô muito com medo, velho Desses indígenas Sério, mano Tô meio bolado, mano Esses caras aí ficarem meio Mano, a gente tem que tentar manter Uma boa relação com eles Tá ligado Uma boa relação Todo mundo amigo Todo mundo suave Ó, a gente tem que construir agora um barco Não, é Mas ainda vai faltar, ó Vai faltar armas E vai faltar também Ferramenta Também tem o Warehouse Expansion Que, sei lá Eu acho que não vai rolar muito não Porque a gente não tem ferramenta A gente não tem ferramenta, cara Tem esse aqui também Mas precisa de ferramenta Esse Vagon Train aqui Ele vai ser interessante Pra transportar entre as duas cidades São Salvador e Rio de Janeiro Tá ligado Fazer essa conexão Então como aqueles ali Não vai ter como fazer nada agora Eu vou fazer isso aqui Essa defesa Eu vou tentar construir defesa um pouquinho Ó, a gente achou aqui um cara Ó, ele tá querendo abrir as fronteiras, né Não, isso não vai acontecer agora não Olha, o cara tá comissionário aqui em cima Caramba, onde que o cara tá comissionário, véi? Se o cara tá comissionário lá na puta que pariu, mano Eu vou tentar descer com esse scout meu Pra ver se os ingleses estão muito próximos aqui Mas eu acho que não, mano Olha onde tá as colônias dele Tá lá embaixo Não sei se bem que a cidade aqui parece que tá grande Whatever Olha Eles me deram 44 49 de pele, mano Ô, louco Mano, eles estão com muita unidade militar aqui Vocês estão percebendo isso, né? Aqui eu tô Dá pra gente construir mais Mais defesa E eu vou construir, mano Se construir defesa é que nem um retardado, vendo Olha aqui Nossa, aqui dá pra produzir muita comida Olha isso Que campos férteis Interessante saber Talvez eu construí um seco por aqui depois Mano, e cadê meu barco, véi? Eu só tenho muita gente aqui Olha Elder States, mano Isso pode ser bom Pra gente produzir mais sininho lá, né? Verdade Aqui, meu cara chegou aqui Agora o que a gente pode fazer? A gente pode colocar esse cara pra produzir madeira Esse meu cara vai virar Pioneer de novo E... Ele vai construir fazenda aqui Em volta Porque a gente precisa Realmente É uma terra bem fértil aqui, véi E produz um pouco de algodão Mas é pouco Nada muito... Uou Vou pegar esse Elder Statesman E vou pegar outro aqui também Ah, mas esse bico eu queria pegar Ferramenta, né? Mano, não dá pra pegar bastante ferramenta Ferramenta, cara Dá pra pegar 100 de ferramenta Que coisa pra caramba Eu acho que eu vou pegar ferramenta Ao invés daquele carinha, hein? Vai me ser mais útil Com certeza Vambora Gastei muito dinheiro nisso, mas... Olha, ele me deu mais presente Caramba, os caras tão gostando de mim, né? Você tá maluco? Os caras tão me dando presente, assim? Então podemos construir uma fazenda Ou construir uma plantation Plantation aumenta a produção de Codron Codron Algodão Que não me interessa Pra essa cidade aqui Gostei fazendão, minha filha Estão todos presentes Olha, achamos Ou... Ah, o Império Asteca Inclusive, mano Eu queria saber O que esses caras tão achando de mim, véi Será que eles tão amigáveis de fato? I don't know Só sei que eu tô evoluindo aqui A defesa da minha cidade aqui, né? Só pra evitar, né, mano? Só pra evitar As merda aí Paz, tá ligado? Hum... Eu acho que eu... O que que eu posso... Eu posso construir isso aqui Sim Que é o bagulho lá que dá pra gente Transformar o... A pele em... Em roupa Não gasta nenhum tipo de... Na verdade, eu posso construir isso aqui É só no final que ele exige os recursos Tá ligado? Então dá pra me fazer isso aqui Eu posso construir tanto esse quanto o outro Não sei Não sei, cara Não sei Olha, esse aqui é interessante também, véi Aumenta em 50% a produção de cinhos Esse aqui também Tudo é interessante É tudo interessante Tem esse estábulo aqui também Muito interessante Tudo é interessante Meu Deus, é interessante demais Ah... Armory Transforma Ferramenta Em arma Isso pode ser interessante Interessante também Tudo é interessante Ah... Tá, eu acho que sei O Willing Boat Acho que eu vou fazer essa Willing Boat aqui Tá Mas apesar de tudo vai faltar recurso Então não dá pra fazer Não dá, não dá I'm sorry Vai faltar ferramenta Vai faltar arma também Arma eu não tenho É caro pra cacete Que a porra Então Como a gente não tem como fazer nada disso Eu vou fazer O bagulho pra gente produzir Roupa Vai ser isso mesmo E esse meu carinha aqui O que ele vai fazer, mano? Boa pergunta O que você vai fazer? Você vai... Exatamente Você vai fazer produção Você vai virar um ótimo carpinteiro, mano Só confia É, pelo jeito Os ingleses estão aqui Mano Os ingleses estão colonizando hard, hein? Só que... É, a gente tá colonizando pouco Mas a gente tá colonizando bem Tipo, a nossa cidade aqui tá com oito de população Isso é bastante coisa pra início de jogo Mas a gente também não teve... Não teve por que colonizar, tá ligado? Não tem por que você colonizar sem necessidade em si Tipo, a gente... A cidade aqui é bem independente, tá ligado? A gente colonizou aqui só porque a gente precisa do metal mesmo, de fato Isso não tem como escapar, não Beleza Chegamos aqui com ferramentas E um statesman Puff Que vai produzir seis de sininho Que pode me ser interessante Ahn... Acho que eu vou vender mais pele Tem madeira também Mais madeira Mandeira é muito baratinho É, agora vai dar pra dar uma grana, hein? Uma grana feroz, tá? Temos mais um convertido aqui Esse cara convertido Esse cara aí Eu vou transformar ele em... Em missionário, tá? Melhor pra gente Vai por mim Beleza Agora eu vou vir pra cá Produzir uma fazenda aqui Com esse meu Heart Pioneer Beleza Mano, esse Weeding Bolt aqui É muito boa Mas não dá pra não fazer ela, velho Sinceramente Olha, tem o... Olha, isso aqui aumenta mais ainda A nossa produção de roupa Uh... Isso pode ser bom, hein? Investir nisso Dinheiro Dinheiro vai ser muito interessante pra gente A gente precisa de dinheiro Tá no Rio de Janeiro Eles estão falando pra eu construir um negócio aqui de roupa Mas eu não vou produzir algodão aqui, cara Vocês não estão entendendo É mais fácil eu produzir um blacksmith house Porque... Aqui a gente vai fazer metal Eu só tô aqui pelo metal, cara Vocês estão entendendo Tá... Não tem muita coisa que vai fazer que seja interessante pra essa cidade Essa cidade aqui não vai produzir nada Nem a indústria ela vai ter Por mim Por mim Eu pego todo o metal e levo pra São Salvador Tá ligado? Acho mais fácil Mas eu vou fazer aqui uma warehouse Uma warehouse eu acho que rola Pra gente estocar mais... Mais coisa, né? Eita, tá falando que São Salvador tá quase sem... Sem madeira? Ah, não Tá falando que tá cheio, né? Sim, né? E realmente tá Trader's house Ok Olha, tem como eu construir uma mina aqui Ah, então na montanha não tem como eu fazer fazenda Isso é ruim É, isso é ruim Pra ser bem sincero Pensei que dava Mas não dá Vou construir uma mina aqui, ó Duas minas aqui Duas minas aqui vai... Seu canal, ó Nossa, vai dar pra produzir muito minério Principalmente se eu tiver uns experts ali, mano Tá Você, meu querido Aqui, ó Temos um nativo convertido Ele vai trabalhar na fábrica de roupas Depois eu vou pegar mais alguém também E colocar ali Cara, a gente precisa... Não tem muita madeira, véi Sendo produzida Eu não preciso de tanta Acho que eu posso deixar gastar um pouco Eu vou produzir roupa enquanto isso Ahn... Comida... Comida pra produzir até encher, véi Enquanto não encher eu não satisfaço, não É, e a imigração tá vindo em peso Só que só tá vindo cara bosta, né Meu Deus Enfim, galera Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, então Ó, estamos bem, mano Estamos bem na fita A gente tá com essas duas vilas aí Com missionário Eu ainda preciso de aumentar mais Eu preciso de mais missionário, na verdade Esse cara aqui Eu até falei que eu ia transformar ele em missionário, né Pois é Eu acho que eu vou fazer isso mesmo Mas então é assim, galera Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Se vocês gostaram, por favor Não esquece de deixar seu like Ação surreta Se você também te curtir e compartilhar esse vídeo Na página do Facebook O canal tá na descrição Dicas construtivas e sugestões Existem nos comentários Que isso é muito importante Galera, e é isso aí Muito abraço a todo mundo Valeu, até a próxima Fui! Tchau Tchau